Hum, se tem uma coisa que muita gente vai enfrentar na vida e que vai dar uma dor de cabeça é a tal da herança. Confira nesse vídeo 24 heranças de famosos que deram e ainda vão dar muito o que falar. Quer saber tudo, tudo mesmo sobre essas heranças, essas fortunas? Então curte, comenta, compartilha. Bloco social, heranças começando. Oi gente, pois é, uma herança que deu muito o que falar foi a do cantor Agnaldo Silva, que faleceu em 2021 vítima da Covid-19. Pois é, ele deixou boa parte da herança para a filha adotiva, Kate Evelyn, mas uma parente do cantor não queria. Mas a menina conseguiu ficar com boa parte dos 30 milhões deixados por esse cantor que encantou gerações do Brasil. Felicidades para ela que faça bom uso desse dinheiro. A atriz Beatriz Segal, a eterna Otete Reutemann, fez muito sucesso em muitas décadas na televisão. Conseguiu ganhar muito dinheiro e deixou boa parte dessa herança para os filhos. Mas uma parte da herança da atriz chamou a atenção. O seu motorista, com que ela confiava muitas coisas, ela deixou um carro zero quilômetro e pediu que os filhos equipassem de tudo que melhor existia no mercado. E aí, já pensou em ser filho, neto de Bill Gates e Melinda Gates? Pois é, esses que são uma das famílias mais ricas do mundo, não, não vão deixar herança para os filhos Jennifer, Rory e Foybe. Pois é, ele deixou educação e quer que os filhos conquissem o dinheiro deles, porque o de Bill Gates vai ser doado para a filantropia. Cid Moreira, dono da voz do Jornal Nacional, uma das maiores vozes do Brasil. Pois é, está enfrentando um grande problema com os filhos, o Roger e o Rodrigo Moreira. Eles lutam na justiça, ainda com o pai vivo, para administrar todos os bens do pai. E se tem sofrido muito nas redes sociais, muita gente acompanha essa disputa. Será por amor? Será por dinheiro? Bom, essa história ainda vai render muito. É só aguardar. Tem também a herança do Pantera Negra, do Chandwick Boseman, ator que faleceu e deixou muita saudade em 2020. Pois é, ele deixou cerca de 25 milhões de reais, mas para a esposa pôr a mão nesse dinheiro, ela teve que entrar na justiça e só aí conseguiu administrar, inclusive, a mansão que mora, com cerca de 3 milhões e meio de dólares. Pode ou não pode? Elton John também já avisou. Ele que é casado com o Fusman e tem dois filhos, já diz que os filhos vão ter que conquistar o dinheiro deles. Claro que ele vai dar educação, cultura, mas vai deixar o dinheiro todinho para a filantropia. Bom, os dinheiros de músicas autorais do Elton John vão render uma boa fortuna por muito tempo ainda. Emílio Santiago, um dos maiores cantores brasileiros, com certeza, em todos os tempos, faleceu em 2012. Mas até hoje, 8 pessoas, entre filhos, parentes e até ex-esposas, lutam pelo dinheiro que o cantor deixou. 8 milhões de reais e ainda alguns bens. Será que daria para você? Sim ou não? A atriz Eva Tudor brilhou em várias novelas da TV Globo durante muitas décadas. Faleceu em 2017, aos 98 anos. Era de família rica do Rio de Janeiro, mas não deixou filhos. Quando faleceu, deixou toda a herança, milhões entre bens, para seus funcionários. Motorista, cozinheira, muita gente ficou feliz. George Lucas, o criador de Star Wars, tem bilhões de dólares em sua conta. Mas em vida, ele já avisou para os filhos. Olha, não tem dinheiro para vocês. Conquissem o seu futuro, porque o dele também será gasto todo em vida e doado para a filantropia. Não tem essa de vida fácil com esse cara que é um gênio do cinema. O Gugu Liberato, muita gente sabe. Deixou cerca de um bilhão de reais. 75% para os três filhos, 25% para a família. Mas a companheira dele, a mãe dos filhos dele, entrou na justiça, Rose Miriam, querendo 50% desse um bilhão. E essa história vai render durante muitos anos ainda. Mas eu quero saber, com quem deve ficar essa herança? Com Rose, com a família ou com os filhos do Gugu? O Jack Chan é um dos maiores atores da China e do mundo. Tem muitos filmes de ação. Mas ele tem uma treta para resolver em vida. O filho é gay e ele não aceita. Bom, ele teria deserdado o filho por não aceitar a condição sexual do seu herdeiro. Pode ou não pode? Bom, essa história também vai render. O Jerry Lewis era um ator, comediante, americano. Faleceu aos 91 anos em 2017. Mas não deixou saudade para os filhos de verdade dele. Bom, ele teve seis. Ele deixou tudo para a sua última esposa, que teria cuidado do ator nos seus últimos anos de vida. E aí? Pode ou não pode? O que vocês acham? Rulli Glécias é um cantor romântico, um dos mais famosos do mundo. E o que muita gente não sabe é que ele não morre ou não morreria de amores pelo seu filho Henrique Glécias. Ele deserdou o filho por ser rico demais. Bom, Henrique diz que foi criado pela empregada de sua casa, da casa do seu pai. E teve muito pouco contato com ele. Maradona deixou, para muita gente, cerca de 3 bilhões de reais. Não se sabe ao certo quantos filhos o jogador deixou e quem vai ter direito a essa herança. Essa história ainda vai render muito. Tem muita briga na justiça. Não se sabe mesmo quantos filhos ele teve de verdade e vai render. Marcos Paulo, ator e diretor da TV Globo, faleceu em 2012 e deixou uma fortuna de cerca de 30 milhões de reais. A briga entre Antônia Fontenelle, youtuber, e as filhas do diretor, rendeu durante muito tempo. E somente agora, 2020, 2021, 2022, a Antônia conseguiu botar a mão em boa parte dessa herança. As filhas também ficaram com alguma coisa, claro. Mas ela com a maior parte. E aí? Marília Mendonça nos deixou em novembro de 2021. Todos nós vamos herdar as boas músicas que ela nos deixou. Mas seu filho Léo só vai colocar a mão em 500 milhões de reais quando fizer 18 anos. Até lá, a mãe da cantora e o cantor Murilo Ruf, o pai do Léo, vão administrar essa fortuna. Pra mim, é muito dinheiro. Nele, a Torraca não tem filhos e é um super ator brasileiro. Muita gente lembra dele como Vlad, da novela Vamp. Pois é, ele vai doar tudo em vida para a casa dos artistas do Rio de Janeiro. Não vai deixar dinheiro aí sobrando pra ninguém. Mas a gente ficou com a herança dessas boas atuações dele na TV, no teatro e no cinema. Simon Cowell é aquele jurado do X-Factory, Inglaterra e Estados Unidos. Aquele cara com cara de zangadão. Ele é produtor musical e conseguiu muito dinheiro com muitos anos de serviço. Mas seus filhos, que são quatro, não vão herdar nenhum dinheiro deles. Ele também acha que os filhos têm que conquistar o seu. Ele dá educação. Silvio Santos, muita gente não sabe, mas tem uma fortuna de cerca de 8 bilhões de reais. Ele quer vender o SBT por 1 bilhão. E aí se vender são 9 bilhões que ele vai deixar para as suas filhas. Mas e o programa Silvio Santos? Quem deve herdar? Patrícia, Cíntia, Silvia, Tiago, Abravanel? O que é que você acha dessa história? Quem deve herdar o programa Silvio Santos? Sting é um dos músicos do rock mais famosos do mundo inteiro. O britânico tem uma fortuna milionária. Mas já avisou os filhos, vai torrar tudo o que ele puder ainda em vida. O que sobrar, ele vai deixar para os filhos. Mas talvez não seja muita coisa, já que o bonitão quer gastar tudo. Vamos lá. Clodovil Hernandes, estilista, deputado, apresentador de TV. Durante sua vida, conquistou muito dinheiro, inclusive duas mansões, entre outros bens. Mas muita coisa que poderia ser dividida ou doada entre parentes ou instituições, está sendo deteriorada. E o tempo vai determinar quem vai ter direito a esses bens. Calbi Peixoto, um cantor brasileiro fenomenal, faleceu aos 85 anos em 2016. Embora não tenha deixado uma super herança milionária, a ex-empresária tenta na justiça o reconhecimento de esposa. E também uma suposta filha tenta ser reconhecida como filha na justiça. E elas disputam os bens deixados pelo cantor. Chico Xavier, o maior brasileiro do último século, faleceu aos 92 anos em 2002. Sem filhos dele mesmo, deixou cerca de 400 obras e muito dinheiro. Todo o dinheiro foi doado para a filantropia. Nada ficou para seus parentes. Para encerrar esse vídeo, nosso eterno iaia, ioiô, o rei das calcinhas vando. Ele morreu em 2012, quase 10 anos. A família continua brigando na justiça para receber a herança de cerca de 10 milhões deixados pelo cantor. Vando morreu em fevereiro de 2011 por conta de uma parada cardíaca, mas a gente ficou com a herança de suas músicas. Nove pessoas disputam dinheiro. Filhos, netos, uma irmã, duas ex-companheiras do cantor. Até quando? Para você ver como é difícil essa história de herança. Resolva isso durante a sua vida. O que é que você acha? Segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social. Segue também o bloco social, notícias. Um beijão. Tchau, tchau.